Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Ontem eu gastei 43 mil gemas galera Querendo tirar o cemitério e ela não saiu nos baús super mágico, eu abri muito baú super mágico E hoje, por incrível que pareça, o cemitério apareceu na minha loja galera Aí o que eu fiz? Coloquei mais 14 mil gemas porque nós somos doentes Haha moleque! E cara, aí vamos comprar o cemitério Galera, eu queria pedir todo o apoio de vocês, de todo mundo que curte Clash Royale Deixe aquele like pra ajudar o tio Venom Cara, a gente tá muito maluco, a gente tá gastando muito nesse jogo maldito Haha! Mas é pra entreter a galerinha, então vale a pena Bom, eu vou comprar a lendária e vou fazer minha primeira batalha com ela Eu nunca joguei com ela porque eu não tenho o cemitério, mas vou fazer uma batalha com o cemitério Então galera, deixe seu like aqui no início do vídeo e escreve aí Tio Venom, eu sou o Xtreme Bolado e deixe o like no início do vídeo E depois, façam o seguinte galera Deixem no comentário um deck maneiro pra eu usar com o cemitério Que eu vou trazer um próximo vídeo usando o deck da galera aí Vocês dão like naqueles comentários que tiver mais interessante, com o deck mais interessante Mas deixa a estratégia também Bom, nós precisamos, eu quero comprar Eu quero comprar as três cartas, vou colocá-la nível 2 240 mil de gold que a gente precisa Bom, vamos comprar aqui 100 mil Vamos comprar mais 100 mil 200 mil, temos que comprar mais 100 mil, mano Caraca! Gastamos o dinheiro pra caramba, moleque! E o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos comprar o cemitério Três cartas de cemitério Pra colocar ela no nível 2 Bolado, porque nós não temos Galera, like! Haha, moleque! Vamos comprar aqui Comprar três cartas de cemitério Claro, mano, claro Beleza, galera Beleza Esgotou Esgotou, esgotou Esgotou Vamos vir pra aqui Vamos Eu fiz um deck E coloquei os bárbaros de elite Esse deck tá igual um deck que eu vi de um vídeo do Flakes Flakes Power O cara é bom pra caramba Tá lá no mesmo clã do que o Wellplayed O Wellplayed eu acho que é o melhor canal brasileiro de Clash Royale Parabéns O Wellplayed é KUMP KUMP Eu sigo até ele no Instagram O cara é maneiro pra caramba Seguinte, galera Vamos pegar então aqui o nosso Cadê? Nosso cemitério Que eu já nem sei por onde que ele anda, mano Cadê o cemitério? Acabei de... Ah, tá aqui Vamos melhorar ele Melhorar Beleza Cemitério Nível 2, galera Nível 2 Bom, vamos ver como é que ele tá Nível dos esqueletinhos 10 Beleza Eles sobem A cada nível que ele vai subindo Os esqueletinhos sobe o nível Deve ser isso Duração 10 segundos Entendi Entendi Vamos usar Vamos colocar ele aqui no lugar dos Bom, nós temos que fazer também uma partida Com os bárbaros de elite, né galera É bárbaros de elite? Eu acho que é bárbaros de elite, sim O nome das cartas Temos que fazer uma partidinha com ele E nós não gravamos ainda, galera Ó, o nosso tá level 11 Caraca, tá maneiro Tá maneiro Tá maneiro Vamos fazer o seguinte Vamos jogar com esse deck aqui Eu vi o Flex Power jogando E achei maneiro pra caramba E decidi testar Eu nunca testei Porque é a primeira vez que eu vou jogar aqui agora Bom, então vamos vir pra cá Vamos abrijar esse baú aqui Porque a gente é maluco Beleza E vamos pra batalha, galera Beleza Spy de clã Nexus Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Eita Já? Toma Sai daí, seus botes de esteja Sai daí Deve tá com deck rápido, Karen, galera Deve tá com deck rápido Beleza O golemzinho vindo aqui por trás Igual um cocodilin Ih Beleza Eu espero que a Valkyrie Exatamente Beleza, beleza Ok Ok Aqui vocês Podia ter jogado o tronco, né Podia ter jogado o tronco, mano Mas vou botar o cemitério aqui agora, galera Primeira vez usando o nosso cemitério Só pra ver de qual que é do Paranauê Vai Vai no cemitério Ih, a Valkyrie segura o cemitério bem pra caramba, galera A Valkyrie segura o cemitério bem Porque ela dá uma burdoada, roda ali e mata três E se ela pudesse, ela matava mil Funcionou, galera Funcionou 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 Segurar isso daqui Beleza Beleza, não faz mal Não faz mal Ok, 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 ok Vamos fazer nosso combo aqui agora Eu podia ter tomado dano Eu podia ter tomado dano ao invés de gastar aquele Eu podia ter tomado dano ao invés de gastar o meu tronco Mas beleza, galera Entra elixir dobrado, que é isso que eu quero, mano Entra elixir dobrado, que é isso que eu quero Beleza Vocês aqui Vocês aqui Bichinho Bichinho Vamos ver o que vai sair daí Vamos ver o que vai sair daí, galera Não tá nada perdido ainda Jogar ele lá pra trás Beleza Calma, calma Vou pegar esse mago de gelo aqui Congelar essas mosqueteiras Essas Arqueiras, perdão E jogar isso aqui E vamos ver o que bicho vai dar, mano Tronco Vai Beleza Outra mosqueteira aqui, ó Beleza Mega servo Se ele jogar o corredor, ele me ferra Se ele jogar o corredor, ele me ferra muito Beleza Beleza Temos que segurar esse corredor Caraca, empatou, galera Empatou Eu não acredito A partida empatou Beleza Vamos outra que nós somos doentes Certo SP Code for Pro Ok, ok, ok Ok Bom, vamos ver se a gente consegue fazer já Nosso push, galera Nossa, velho Deck de Lava Hound Que droga E eu fiz um ataque contrário, mano Tá, não faz mal Não faz mal Vou segurar ele aqui Beleza 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 Carrega o cemitério Maldito Eu quero te ajudar lá Beleza Gastou a bola de fogo Beleza Tá A gente conseguiu deixar a torre dele Mais cansada do que a nossa Ele não sabe que a gente tem cemitério ainda, galera Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Ih, colocou o Lava Hound do lado Agora Do mesmo lado que a gente vai atacar Isso pode ser bom Isso pode ser bom Ou pode ser mal Beleza Deixa ele vir Deixa ele vir Beleza 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 Segurou Segurou nosso ataque todinho lá Do Golem Segurou nosso ataque de Golem todinho, mano Droga Isso é ruim Isso é ruim, mano Isso é ruim Caraca O cara tá sempre gastando bola de fogo, mano Vou fazer uma coisa aqui Vou fazer uma coisa aqui Aí ele este dobrado Vou jogar meu Golem adiantado Vou jogar um congelamento nele aqui Meu Mega Servo aqui Beleza E aquilo ali Vamos ver Vamos ver o que vai dar Que bicho vai dar Beleza Beleza Acho que tá dando bom, galera Eu acho que está dando bom Vamos colocar o Golem de novo aqui Pra segurar eles Vamos colocar o Golem Pra segurar eles O Mega Servo aqui atrás Ele vai ter que jogar uma bola de fogo agora Se ele quiser segurar tudo Ele vai ter que jogar uma bola de fogo Mas o nosso Golem Vai chegar lá E vai derrubar a torre dele Beleza Eu vou ser ousado Eu vou ser ousado Eu sou um cara ousado Pra caramba Eu vou partir Mas três corões Mas não deu tempo Beleza, galera Funcionou Contra deck De Lava Round O cara tava com Lava Round Dragão Infernal E Mega Servo Mosqueteira e Valkyrie Cara Deu muito bom Deu muito bom Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês Que assistiram Deixa aquele like pra ajudar Aqui o tio vendo Agradece demais, galera Um grande abraço a todos Fiquem bem